A droga? A vida é uma droga leve? Não acho. Oxi, que porra é essa? Oxi, o que é isso? Que porra é isso? Não sei. O que é que eu quero ver? Mano! Que porra, eu te pego mais carne, filhado. Cara, o que é que eu quero ver, mano? Mano! Você pego mais carne, filh. Você tá falando sério? E aí, rapaz. Que viticardios pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Você já imaginou ganhar 25 mil tibia coins? Tive a Blackjack, se realizando esse grande sorteio. Então, se cadastra pro meu link abaixo. É gratuito. Então, corre lá, não perca tempo. Tive a Blackjack. Aposto que os Coins ganhem muito dinheiro. Tema de Blackjack. Roleta. Quest Game. High Low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins, semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Quero jogar tibia, mas não tem tanto tempo livre pra dedicar-se ao global? Conheça o Hadesot. Possuímos todas as áreas global, incluindo as novas mecânicas da Ordem do Leão, Zaganage, First of Souls e muito mais. Casse novos monstros e obtenha os novos itens aqui, em www.hadizot.com.br. Chame seu time e venha se divertir. Bem-vindo ao Blacktalon. Melhor servidor custom de tibia da atualidade. Conta com sistemas como Sistema de raridade, Sistema de guild, Sistema de upgrade de magia, Sistema de profissões e crafting, Eventos diários, Staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. Não, Hades, fila da puta. Por que você tá fazendo isso comigo, Hades? Por que você tá fazendo isso comigo? Não bate, não bate. Não bate, não bate. Nossa, tem uma tru aqui, ó. Jão, 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 Jão. Caralho, Jão, tive que bater esse sentido. Não, relaxa, filho. Jão, 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 não cura, Jão, beijo. Eu tô te curando. Eu tô dando coisa full. Você tá trazendo isso aí. Relaxa. Nossa, pulei. Sai. Sai, Hades. Sai, eu pulei no portal. Morri? Eu pulei. Eu não lembro de sair, não. Eu não assumo esse B.O. Oi, Jão. Porra, Jão. O que é isso? Eu tenho um probleminha. É aqui? Virar de mim, vi. Virar de mim, virar de mim. Pode ser de mim, pode ser de mim. Põe ser de mim, põe ser de mim, põe ser de mim. Tá, tá, tá. Tão em mim, tô em mim. Dá um H aí, dá um H aí. Aê, consegui, 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 consegui entrar, consegui entrar. Nossa. Ele tomou, 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 velho. Pensa o mundo. Morreu o meu solado. Ô, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Ai, sei. Sei o seu. Sei o seu. COCAIN! そして お好par есть お好ane お好 İşte お好快 お好み お好き 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 凶 挑戮 CASA adventures VEGUE 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 deslizando é só no deslizamento só no deslizamento me derrubaram aqui ó que é isso cara no meio da rua igual coitado pô pelo amor de Deus ah ah os bichos tava tudo bem cara só da Sil só alegria mas eu tava na tela não sei que não sei é mentira porra Bezinho respeita o pai Bezinho caralho é hoje é só o Andy Bezinho é agora agora é só o Andy Bezinho a few moments later sim 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 pode focar ah eu vou explodir aqui mano tira daí só aí foi gnome realmente chama irmão que isso mano toma mano ah ele tava ali ele me responde agora mesmo ah outro Lion Plate chupa haters eu falei cara eu falei eu falei que que eu falei agora mesmo bora, eu dropei outra Lionplate, cara mano, bora em ombra vei, chupa mano, eu falei toda vez que alguém me trola e me mata em ombra eu dropo item, cara mano, eu vou mandar isso aqui pro funeiro eu tava conversando com ele agora agora, peraí, peraí, peraí chega meu dia de dropar coisa desse bicho, né? é, vai ter que chegar meu dia também porque, se eu pegar lá, eu não procuro eu drope pra quem é coitado nem que seja o começo, é só pra falar eu peguei alguma coisa todo verão aí não, aí eu vou caber eu sou um coitado nível máximo que eu dropei que foi a tudo fala aí o que você quer, meu, fala aí o que eu quero? só um Graves só isso a gente vai ter que matar a última vez carai, Nil, quase acertou vai tomar no cu, mano o meu Falcon Angel ah, se fuder tá aberto aqui, ó ó, filha da puta, droppou mesmo fiado ah, não, mano vai tomar no cu carai, Nil, você quase acertou meu drop, mano vai se fuder, mano Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri